Essa matéria que está apresentada aqui, veja só, já que é o contexto, vamos contextualizar exatamente as coisas. A Eletrobras foi vendida no final do governo Bolsonaro, em condições as mais ultrajantes possíveis, sem entrada de capital novo. Se fez uma operação minúscula, se abriu o capital da Eletrobras, alguns grandes fundos compraram uma pequena parte do capital da Eletrobras, talvez 10% ou 15%, o dinheiro que entrou é de 10% a 15% no máximo, mas essa privatização incluiu uma maracutaia que é pouco, é até difícil de explicar. Ela funciona mais ou menos assim. Por favor, coloca, Lucas, o texto da Eletrobras sobre a privatização, a forma como foi feita a privatização. Isso. O CEL, o novo CEL, o novo executivo-chefe da Eletrobras, ele confia, o governo Lula, a gente pode colocar esse slide também, o governo Lula, nas últimas semanas, tem dado declarações, essa foi a entrevista famosa que o Lula deu à TV 247, em que ele falou do Moro, todo mundo deu maior destaque para isso e ninguém deu destaque para uma questão essencial. O Lula disse que é preciso, que a privatização da Eletrobras foi um crime de lesa pátria, que isso não vai ficar assim, ou seja, que ele quer reestatizar a Eletrobras. Aí a gente volta para o outro slide, que é o CEO, o executivo-chefe da Eletrobras, dizendo que existe uma poison pill, uma pílula de veneno, que pode conter, você veja a disfacetez dessa gente, combater, conter os arroubos estatizantes. Eu vou te contar como foi feita a privatização da Eletrobras. Então, no governo Bolsonaro se abriu o capital da Eletrobras, investidores privados, em geral, grandes fundos, compraram cerca de 15% das ações, mas se fez uma maracutaia que foi o seguinte, o Congresso Nacional, digníssimo Congresso Nacional, decidiu que o Estado brasileiro, embora permaneça controlador majoritário das ações da Petrobras, ele tem cerca de 40% ou 42% das ações, ele tem a empresa, mas ele não manda na empresa. se fez uma cláusula no Estatuto Social da Petrobras, dizendo que cada acionista, se o acionista tiver 90% das ações, ele não pode votar com mais de 10% do poder de voto. é um escândalo, é a mão no bolso, assim, mais alto o estilo, é a completa captura do Estado brasileiro por interesses privados. Isso está inscrito no Estatuto da Eletrobras. A Eletrobras está controlada por um cartel de investidores privados, que parece, a gente vai debater isso em um dos próximos programas, que parece que é, essencialmente, os controladores da Eletrobras são os mesmos que compraram e quebraram e rapinaram lojas americanas até elas se transformarem num lixo que é incapaz de pagar sequer seus funcionários, sequer seus fornecedores. É o 3G, é o grupo daqueles três milionários, Lehmann, Sucupira, aí esqueci o nome do terceiro bandido, que capturou a Eletrobras também e que pode fazer com a Eletrobras a mesma coisa que fez com as lojas americanas. Você veja o escândalo. A Eletrobras produz cerca de 30% de energia gerada no Brasil, mas ela controla a maior parte dos reservatórios de água, ela controla os regimes dos rios brasileiros, porque esses reservatórios servem para abertos, eles fazem os rios correrem fechados, eles represam os rios. Ou seja, o regime dos rios brasileiros é controlado por usinas hidrelétricas, pelos reservatórios de usinas hidrelétricas, que estão nas mãos da privataria agora. Mas a notícia muito interessante que está relacionada com essa, e é por isso o contexto, um dos papéis do contexto é isso, é que novos estudos demonstraram que é possível construir, em cima dos reservatórios das usinas hidrelétricas, sobrepor a eles painéis móveis solares, painéis móveis solares. Essa ideia foi levantada aqui no Outras Palavras, em duas entrevistas, depois a gente vai demonstrar, não precisa ainda, Lucas, uma entrevista do Roberto Daraújo, do Instituto Ilumina, e uma entrevista da Clarice Ferraz, professora da UFRJ. Não, pode voltar para o das represas. Eles argumentaram já há dois anos que, o seguinte, os painéis solares, a energia solar, fotovoltaica, não aquela que aquece a água do chuveiro, mas aquela que produz diretamente energia elétrica, através, a partir, captando a luz solar. Ela tornou-se baratíssima. Ela é tão barata quanto as fontes mais baratas, mas ela requer, um dos problemas dela, imensas superfícies. O Brasil, isso não é tanto problema, mas ainda assim, talvez seja. imensas superfícies para instalar os painéis solares. Pois bem, o Roberto Daraújo e a Clarice Ferraz, que são defensores da Eletrobras Pública, argumentam há cerca de dois anos que uma das medidas de resgate do Brasil é você iniciar a transição energética construindo sobre os lagos, os reservatórios das usinas hidrelétricas, painéis solares móveis. E hoje, 20 de março, veio a confirmação nessa matéria do Singularity Hub, é outro site que a gente acompanha aqui, que, por sua vez, resenha um artigo científico publicado na revista Nature, que a gente vai mostrar aqui também, eles fizeram simulações, eles fizeram simulações em que se instala sobre as usinas hidrelétricas, sobre as represas das usinas hidrelétricas, se cobre de um terço, cerca de um terço, um terço só da sua superfície para que não haja risco de dano ambiental nenhum. Você veja, são superfícies que foram ocupadas pela água, muitas vezes eram terras, tem lá o Sobradinho, o território onde vivia o Antônio Conselheiro, Canudos foi totalmente inundado, mas essas terras foram recobertas pela água e não tem utilidade humana e econômica nenhuma, a não ser gerar energia. Então, são terras desaproveitadas para qualquer outro fim. E esse estudo, secundando já Clarice Ferraz e o Roberto Araújo, mostra que, nesses casos, seria possível, recobrindo só um terço das superfícies dos lagos das hidrelétricas e de outros lagos, e outros reservatórios, não é qualquer tipo de lago, seria possível gerar um terço, 33% da energia consumida no mundo, energia completamente limpa, renovável. Roberto Araújo lembrou, na entrevista que deu a gente, que você, inclusive, utiliza a infraestrutura de transmissão, não precisando construir uma nova estrutura de transmissão, porque as hidrelétricas, pela própria natureza, elas já têm linhas de transmissão para que aquela energia que elas produzem, possa circular nas economias. Então, veja só, a grande oportunidade que o Brasil está perdendo, esperamos que o Lula leve adiante essa sua promessa de reestatizar a Eletrobras, e E aí vem a velha pergunta, cadê, de onde virá o dinheiro? De onde virá o dinheiro? Dinheiro que o Estado brasileiro ou os bancos públicos podem emitir, da mesma maneira que emitem, não é dinheiro, não é outro dinheiro, que emitem dinheiro para alimentar a ciranda financeira com juros de 8% reais ao ano para uma minoria, para 0,1% da população brasileira, essencialmente. É claro que você vai falar, não, mas eu também aplico no Tesouro Direto. Não, mas o fundo de pensão da minha empresa estatal onde eu trabalho também faz aplicações financeiras? Faz. Mas, essencialmente, os grandes investidores, os investidores que detêm 75% dos títulos são a aristocracia financeira, são a classe dos bilionários, são 0,1%. Então, com esses mesmos recursos que é possível criar para alimentar a ciranda financeira, é possível reestatizar a Eletrobras. E outras palavras, agora a gente pode ir para o último link aqui, já entrevistou recentemente a Clarice Ferraz e o Gilberto Bercovitch, a Clarice Ferraz é professora da UERJ, não é da UFRJ, eu errei, e o Gilberto Bercovitch que é titular da cadeira de direito econômico aqui da Faculdade de Direito da USP, a Clarice, vale muito a pena ouvir a Clarice porque ela mostra tudo o que a gente perde com a privatização da Eletrobras e tudo o que a Eletrobras pode ser e o Gilberto e o Gilberto Gilberto Bercovitch vem depois mostrando que o Estado brasileiro pode reestatizar o ordenamento jurídico brasileiro permite reestatizar a Petrobras. Isso pode ser feito por meio de projeto de lei enviado ao Congresso Nacional e aí você vai perguntar mas o Congresso Nacional vai aprovar? vai se houver aquilo que está faltando no governo Lula até agora o esforço de mobilização social o esforço de debater com a sociedade uma nova perspectiva de futuro em meio a crise civilizatória a gente volta ao início do programa em meio a crise civilizatória e em meio a devastação a destruição e a necessidade de resgatar o Brasil isso é o que falta ao governo Lula vamos ver se no centésimo dia a gente consegue analisar isso melhor é claro que o governo tem imens excelentes intenções é claro que o Lula no próprio discurso é muito mais avançado do que nos governos anteriores mas falta um elemento falta perceber que esses objetivos que ele tem enunciado de fazer diferente dos governos anteriores porque não basta fazer tudo outra vez exige consciência mobilização social exige gente destinada ou determinada a tirar o Brasil da mediocridade a tirar o Brasil da pasmaceira mas é perfeitamente possível é perfeitamente possível reestatizar a Eletrobras renovar a infraestrutura elétrica brasileira que é sofrível basta ver problemas como os apagões que a gente vive constantemente aquele do Amapá por exemplo durou mais do que um mês os riscos constantes que a gente está de apagão a piora da matriz energética brasileira que era essencialmente limpa mas ela foi contaminada pela entrada em ação de termoelétricas a conta de luz brasileira que era das mais baratas do mundo enquanto o sistema era estatal e hoje é a segunda ou terceira mais cara do mundo isso é um tormento para as famílias isso é um tormento para a produção nacional também ou seja é possível é possível reconstruir o Brasil é possível realizar tarefas como a reestatização da Eletrobras e um grande programa de transição energética que pode incluir a instalação de painéis fotovoltaicos sobre os os lagos das usinas hidrelétricas é um estudo da Nature que está dizendo e um grande programa que pode ter capilaridade para estimular pequenas oficinas a construírem painéis solares ou a instalarem painéis solares nas residências urbanas e nas áreas urbanas são serviços que podem ser realizados por pequenas empresas que podem dar ocupação digna a milhões de pessoas e que podem complementar uma transição energética aqui no Brasil com isso nós terminamos o programa de hoje foi a estreia do contexto esse programa vai ao ar inicialmente às segundas quartas e sextas ao meio dia sempre debatendo em mais profundidade dois ou três acontecimentos nacionais e internacionais importantes hoje foram só dois porque houve a apresentação geral do programa eu te convido para assistir logo mais às 18h30 uma entrevista muito importante aqui no mesmo canal nosso com o Vladimir Safatli e a Veridiana Azurita eles são dois coordenadores de um dos movimentos inovadores que surgiu no Brasil nos últimos meses é o movimento Anistia Nunca Mais que pede a punição dos militares envolvidos em atos golpistas e um tribunal popular da pandemia para julgar o descaso a sabotagem e a sabotagem do Bolsonaro e de seus ministros e outros auxiliares durante a pandemia que matou 700 mil pessoas no Brasil o Brasil tem 3% da população mundial e teve 15% das mortes da pandemia se a média fosse igual do mundo em vez de 700 mil pessoas teriam morrido 140 mil é muito mas de cada 5 amigos 5 pessoas que você conhece todos nós conhecemos que morreram de covid 4 estariam vivas 4 não teriam morrido se o Brasil tivesse a mesma média de mortes por covid que o mundo teve a média dos países teve então Vladimir Safatle vai falar desse movimento e ele aproveita e nessa entrevista faz uma análise muito alentada da nova conjuntura brasileira pós-Lula e de como nós precisamos agir não adianta criticar o governo não adianta reclamar o governo e aí eu fecho o programa de hoje esse governo venceu o fascismo esse governo é fruto de uma correlação de forças dificílima não adianta criticar o governo apenas embora toda a crítica seja válida porque sem mudar essa correlação de forças não será possível ir muito além do que o governo foi até agora e para mudar a correlação de forças o elemento decisivo é a mobilização social como fazer a mobilização social é um tema para as nossas matérias próximas do Outras Palavras e para as próximas edições do Contexto foi muito bom te ver aqui até a próxima sexta-feira ao meio-dia com um novo análise do Contexto bom dia boa tarde e até a próxima testa-feira e morrer até a próxima Obrigado.